Sois divina, sois divina, sois divina com vosso amor Sois divina, sois divina, sois divina com vosso amor Sois divina, sois divina, consagro em vós este amor Sois divina, sois divina, consagro em vós este amor Sois divina, sois divina, para todos ela mostra este amor Sois divina, sois divina, para todos ela mostra este amor Sois divina, oh mãe divina, vós me apresenta esta flor Sois divina, oh mãe divina, vós me apresenta esta flor Esta flor é pequenina, ela brilha em todo jardim Esta flor é pequenina, ela brilha em todo jardim Sois divina, sois divina, peço a voz que brilhe a mim É divina, sois divina, peço a voz que brilhe a mim Sois divina, peço a voz que brilhe a mim Sois divina, peço a voz que brilhe a mim Sois divina, peço a voz que brilhe a mim Sois divina, peço a voz que brilhe a mim Sois divina, peço a voz que brilhe a mim Sois divina, peço a voz que brilhe a mim